Bom dia, bom dia, firmeza total, tá piscando, tá gravando, e o bichão tá aqui, e o bichinho tá aqui, olha, vamos ver se o rajal, é, ó, não, sei lá, meu tio, vai, vai lá pra trás, vai, Muito bom dia a todos, vamos lá, mais um dia de alegria, tenho certeza que será um grande dia como todos, né, meu, é isso aí, mano, vamos que vamos, eu e a cachorrada, A cachorrada e eu, os caras gostam de andar de carro, tá aqui o pai, ó, o carrinho da polícia vem vindo, calma aí, Bom dia, bom dia, bom dia, firmeza total, não deixe se abalar por certas coisas, não deixe, pra cima, meu brother, é isso aí, Quinta-feira, ai, amanhã estaremos em São Paulo, vamos buscar lá um preparo de uma biópsia, também não sei que porra que é essa, mano, é, não, 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 seu rajal, dá um tempo aí, mano, dá um tempo aí, nós vamos pra longe, velho, E você tem que ficar aí atrás, velho, não pode vir aqui, não, eu falei que você é muito do que andam, mano, os caras já falaram que dá multa, né, seu tufão, Dá multa, você vai pagar, seu vira latinha, seu safadinho, E tufão, né, е, tufão, A gente sai de casa ainda é noite, mano, de volta já é dez horas da noite, é isso aí, não, senão você tem que parar, Jamais, 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 jamais Por favor, Tate, você está autorizado, valeu, valeu Aí sim É isso aí Vamos lá, rapaziada, essa aqui é a nossa rotina, mais um videozinho Vem comigo, vem comigo, clave da cara O homem do escape Pode colar que nós resolve Olha que dialinho que vai nascer, mano Puta que o pariu E amanhã nós vamos de Fiorex, né Deixa o carro pra aí, não precisa de maquiagem A gente tem que ser cabalinho, velho Olha os Tremex Que dialinho, né, rapaziada Tá aqui o pariu Vai fazer na rua hoje, hein Olha o céu como é que está, azul, preto O anoitecer e o amanhecer O Fusco é na tarde, né Quando o sol se põe Tupão 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 Olha, mano Não Não, 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 filhote Dá um tempo aí atrás Senão só trabalha o filmagem aqui É E nós vamos trocar uma ideia Aí é rápida a nossa ideia aqui Então Só agradeço Só agradeço, agradeço, agradeço Gratidão é a palavra Gratidão é a palavra Gratidão é a palavra Gratidão é a palavra Aí escreveu pra mim Ficou, você tá certinho, mano Porra, hein, Rajá Aí não, hein, mano Vai lá pra trás Vai, 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 vai O cara é copiloto, mano Vai É Minha cara falou pra mim Ele falou porra Eu não aprendi com você Realmente a positividade e a alegria É isso aí, filho, porra Nós estamos fodidos Estamos nessa porra Nessa perna do caralho O legal ainda vai ficar porra Eu sou o último dos últimos Abaixa aí a bunda, mano Porra Então Aí fica nessa pendente aí Ai Não, filho É, 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 é Seja positivo, mano Seja positivo Porra Isso aí é É a lógica de todo negócio, mano Sabe Ó, Fiorex Fiz o escape dela ontem Ficou brabo, hein, mano Ó O carrinho Tá andando pra cacete Você viu o que que é um escapamento fudido? É O carro melhorou muito, mano É Fazer aquele baião É É É o que eu falo A gente tem substituído bastante aí Os É Os terminais, né O último Abafador lá do carro É A nossa gasolina realmente é um horror Então O contato com a água Acaba com tudo, mano Tinha um buraco aí Faziam dois anos que eu tinha comprado Uma marca boa Que é a marca Mastra, né, meu irmão Nossa Deve ser a líder do mercado aí E Duração Tem duração Então a gente substitui aí por uma peça Ou de aço inox Um pouquinho mais cara Ou de aço carbono Você não vai gastar 200 pau aí no seu carro E vai ter Uma peça Não vou falar eterna Porque também é foda, né, velho Mas a durabilidade dela Você não vai ter problema Com Com essas peças galvanizadas aí De Contato do álcool com a gasolina Do álcool com a água E Da gasolina com a água Que Realmente danifica Essas peças do escapamento Certo? Então estamos aí Com os nossos trabalhos Temos lá uma valeta Dá pra gente fazer qualquer coisa Ontem fizemos até um caminhão Foi o primeiro caminhão que nós fizemos É Agora abrimos o laque do caminhão Então é isso aí A gente tem que Trabalhar Atualmente aí Sem Sem pestanejar Sem Principalmente sem reclamar Reclamar É uma coisa horrível Meu Deus É horrível reclamar Não é legal Hoje nós vamos fazer diferente Nós vamos deixar Abrir o portão Né? E Parar bem na porta Porque esse cachorro aqui Ele é um cachorro sem vergonha Olha a cara dele Olha pros caras aqui Raja Aqui ó Aqui ó Câmera Câmera Tamanho do bichão É Olha a boca dele ó Olha os dentão Vai Aquele que começa a latir lá dentro da loja Ninguém aguenta Então é isso aí rapaziada Mais um videozinho da nossa rotina Graças a Deus estamos aqui Com saúde Com alegria Com disposição Estamos aí pra resolver qualquer parada Chega com respeito na minha quebrada É ontem foi aniversário de morte de champignon né? Eu vou ser bem sincero pra vocês É... Eu não tinha ligação nenhuma com os caras né? Da banda A não ser com o Thiago Castanho Que é uma intimidade maior com ele assim Mas o champignon sempre foi meio arredio Sempre foi na dele Eu também sempre fui na minha Eu tava ali trabalhando né mano Eu tava ali de brincadeirinha Era um trampo sério E eu trabalhava pro Chorão Não trabalhava pra ninguém da banda É... Tanto que o Thiago começou lá com a arrogância pro meu lado Chores ia falar aí mano O barato é o seguinte O cara é meu funcionário Certo? Então... É... Não queira mandar Não queira... Apavorar o cara Certo mano? Porque... Não é bem assim que funciona não Tio É... E... Meus péssames aí pra família Pra ex esposa dele né? Eu esqueci o nome dela Conheci ela também superficialmente Porque... Meu contato com os caras era quando tinha show Que eu ia no show Nos shows que eu ia né? Era o meu contato com os caras Mas... E... E... Nos ensaios Nos ensaios né? Que era uma pista de skate Desculpa a tosse E a todo mundo Vamos abrir uma série aí De... Vídeos pra falar de Chorix Mas não fofoca não É... Falar a realidade mesmo né meu? Estamos aguardando o lançamento aí do... De um... Como é que eu falo? É tipo um documentário né meu? É... Eu assisti o documentário O cara mandou pra mim Eu participo do documentário Falo as verdades mesmo E... Dou a quem doer Foda-se É... Já chegou na loja né filho? Como ele é safado esse caçorro Nossa senhora É... E estamos aguardando aí Marginal a lado né? Era pra ter sido lançado em abril Olha lá O Suzuki is ready! Vindo trabalhar filho Vambora Vamos ver se a Varnetixas ficar pronta hoje Dragão desmontou ela inteira Trocamos... Só não trocamos ela de motor e filtro Porque o Wesley já havia trocado É... É... Mas aí trocamos o cabo A e B Pastilhas Filtro de ar Velas Limpamos lá a TBI Ótinho vai ficar a zero Pneu traseiro É... Pensa que é fácil filhão Não... Não é fácil mano O bagulho aqui é muito louco Calma aí Nós vamos ter que encostar bem na porta Assim né? Por quê? Porque nós vamos lá abrir E eu já vou abrir a porta aqui Pra esses caras descer direto Vai! É... Fica esperando aí mano Tá entendendo? Bem calminho Se eu rajar Ó... Vamos ver... Olha lá Vamos deixar ele aqui ó Hehehehe Seu cachorro safado Vou deixar ele lá É... 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 Tchau, tchau. Tchau. Olha. Olha. Não senhor, não senhor. Não senhor. Calma aí tufão. Vai. Vai pra dentro. Não, não. Não, não. Ai tufão. Vai pra dentro, vai. 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 Você primeiro vai na arvorecinha ali pra gostar. E... Vambora tufão, pra dentro. Vem, ó. Vem. Vem tufão. Vamos. Cara, é foda. Marca um território furo. Vai pra dentro agora. Acabou de brincadeirinha. Vamos os dois pra dentro. Vai. Vai, 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 vai. Tufão. Vai. Vai. Tá, é isso aí. Bom dia, bom dia. Vamos pra... Ai, caralho. Ai, caralho. Vai quebrar tudo o telefone, carregador. Tá, é isso aí. Me acompanha aí. Começando mais um dia. É isso, mano. Vamos embora, brother. Aqui a turbina do Fusquinha. Salve, salve, Shores. Bom dia, bom dia. Vamos que vamos. É isso aí. As placas ficaram prontas. Vambora. Olha lá. Xiii. Já vi que negócio aqui... Não colou. Estranho, hein, mano? Estranho, hein, mano? Estranho, hein, mano? É, mas é isso aí. Tem que comprar uma carretinha. Temos carretinha à venda. Faço dois cruzeiros na carretinha. É isso aí. Vamos dar início aí ao nosso telhado. E vamos aí ampliando aí a nossa loja no sentido de conforto, né, meu? Tem que investir. Quer o que na valeta aí, filhotes? Vai pra valeta, né, filha da puta? É. Então é isso aí, rapaziada. Porra, o cara queimou aqui, ó. Ah, que ele soldou a bancada ali do outro lado. Entendi. Então é isso aí. Vamos que vamos. Bom dia, bom dia. Salve, Shores. Venha, me ajude a passar esses dias difíceis. Mas tamo junto. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.